Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos? Ainda não? Ah, não acredito! Então corre lá, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, seu like é ultra importante, ajuda muito na divulgação do vídeo. Aproveita também e já me segue lá no Instagram, arroba mamachurze e a minha loja, arroba mamachopebrechó. O vídeo de hoje é muito legal, a gente está indo garimpar, estou saindo de casa para ir garimpar, eu estou indo lá no asilo, é um bazar que acontece toda quinta-feira aqui em Atibaia. Eu chamo de bazar do cemitério porque ele fica em frente ao cemitério. Ele é super cheio, tanto é que eu não estou indo a hora que abre, eu não garanto que eu vou encontrar garimpos tão bons porque eu estou indo um pouco mais tarde porque lá é impossível filmar a hora que abre. Então eu estou indo um pouquinho mais tarde, eu confesso que eu estou até um pouquinho atrasada, vamos indo comigo? Mas a gente vai lá garimpar e vamos ver se a gente acha alguma coisa boa. Lá é assim, lá é um bazar muito bom, é um bazar relativamente barato, tem coisas caras, mas tem muita coisa boa, muita coisa barata. Só que nem sempre tem coisa legal, às vezes eu vou e eu gasto quase nada, eu também não tenho muito dinheiro para gastar nada. Então bora lá, vamos lá, vamos garimpar, galera! Uh, gente! Gente, chegamos, tá? Vamos entrar agora no estacionamento, se tiver vaga, porque às vezes fica bem cheio, a gente não consegue depois sair. Ó, eu acho que tá meio cheio. Vamos lá, vamos ver. Ixi, não vai ter onde parar. Ó, gente, já achei um conjunto da Nike. Por R$15,00 eu vou levar. Peças das bancadas, olha como fica, gente. As bancadas, as peças são mais baratas. E as araras são bem mais caras, depende do que é, ó. Não dá para eu afastar muito a câmera, gente, porque tem um negócio atrás de mim. Olha esse... R$40,00, estão vendo? Aí tem muito sobretudo aqui, mas aqui eu acho as peças meio caras. Olha se a jaqueta de couro. Mas não é couro, é couro sintético. Ó, tem conjunto de blazer. A imagem não tá muito boa, gente, porque a luz não é muito boa, ó. R$5,00 cada um. Tem alguns aqui. Não tem muita coisa. É o que eu falei, eu cheguei meio tarde, aí as melhores peças já foram. Aqui são os sapatos. Tem muito sapato. Muito sapato mesmo. Vou dar uma espiada neles agora. Olha esse. Muita coisa. Olha esse vermelho. Diferente, né? Mais tem esse vermelho aqui também, não sei se ele tá em bom estado. As infantis. Já pode, pode olhar. Tem peças. Olha, ela vai pegar a sainha. Olha que linda. Cheguei em casa agora e vou mostrar pra vocês todos os garimpos que eu fiz. Eu achei que o bazar não tava tão bom como de costume, mas talvez é porque eu tenha chegado um pouquinho mais tarde, porque lá é muito cheio, então não dá pra filmar na hora que abre, porque faz fila na porta, gente. Enfim, é uma loucura. Desculpa a minha vozinha, gente. Eu tô muito cansada, muito cansada mesmo. Esses dias foram muito pauleira. E eu tô me sentindo, sabe, com a vozinha desanimada. Mas não tô desanimada, não. Tô só cansada. Então, bora lá, gente. Vamos mostrar. São compras pra loja, tá? Não são compras pra uso pessoal, embora tenha uma carteira aqui que eu vou ficar, porque a minha carteira tá destruída. Eu acho que eu vou ficar, porque eu falo que eu vou ficar e eu ponho à venda. Vocês viram poncho, né? Falei que eu ia ficar com poncho. Poncho foi colocado à venda, inclusive já até vendeu. Vou mostrar pra começar por ela. Foi uma carteira. Ó, é uma carteira. Ela tá bem novinha. Tá dando muito reflexo da luz. Mas ela tem... É tudo... Aqui são estraças, essas pedrinhas. A minha carteira tá detonada. Eu pensei em ficar com ela, mas eu não decidi, não. De repente eu fico com a minha carteira detonada mesmo, porque essa carteira tá novinha, gente, ó. Inclusive ela veio com um negocinho que o Thiago Maciel... Como é que é o nome desse? Disso? Silícia. Que o Thiago Maciel tem nas roupas, gente. Vocês depois vão lá ver o vídeo dele. Ele tem em todas as roupas. Mas, enfim, gente, essa carteira, tá? Dá pra usar de clutch, hein, gente? Ó. Põe assim. Dá uma boa clutch. A carteira foi R$5, tá? Sucesso, ó. Bem bonita. Ela também foi R$5. Deixa eu ver se foi R$5 mesmo. Foi R$6, gente. Foi R$6 essa clutch. Bem bonita também, ó. Bem linda. Uma clutch maravilhosa. Foi R$6. Mas o que que eu... Depois eu conto no final quanto que eu gastei, tá bom? Mas o que que eu comprei? Comprei um coletinho. É um coletinho... Ele é tipo um tricô, mas eu não sei que malha é essa. Parece um tricôzinho, sabe? Mas é uma malhinha, gente. É um coletinho verde. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Que eu sei que vocês gostam. Nem todas as peças aqui eu vou poder pôr, tá, gente? Que a maioria aqui tem umas que não cabem em mim. Mas vamos pôr esse coletinho. Eu vou fazer uma foto aqui no final pra vocês verem as peças. É... Ó, é um coletinho que você dá pra usar. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Dá pra você usar de formas diferentes. Sabe o que é legal? Você pode usar ele como colete mesmo. Mas se você não usa e amarrar, ó. Ó, uma blusinha assim, ó. Dá uma amarrada. E aí, sei lá, se você usa barriga de fora. Se você põe uma coisinha preta assim que nem eu pus. Tão vendo? Bem legal. É um coletinho verde. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, galera. É... Mais o quê? Deixa eu botar minha blusa de volta. No vício do chapéu. Eu nunca pego chapéu em bazar, mas eu não aguentei. É... Tinha dois chapéus lá. Uma boininha preta. Ó, bem boininha. Talvez esses eu fico comigo. Eu nunca vendi chapéu na loja. Não sei como é que é o público. E um chapéuzinho de ir pra praia. Sei lá, meio... Ó. Meio... Até um pouco infantil, né? Mas ele não é infantil não, porque ele cabe na minha cabeça. Embora eu achei que eu fico parecendo um pouco um fandango. É uma gracinha. Eu tô muito na pegada de usar chapéu. E aí, quem sabe? É bem uma boina mesmo, gente. Uma coisa meio francesa, né? Ó, eu gosto quando põe chapéu aqui, mostra a argola. Ó, o que vocês acharam? Esse chapéu... Deixa eu ver quanto foi a boina. É... Foi... Cinco reais. Cinco reais esse e cinco reais o outro. Foi dez reais os dois. Ela é de tricôzinho. Gente, é uma gracinha, né? Nossa, achei muito... É, deixa eu ver como é. Assim, eu tô parecendo um fandangos. É que eu acho que eu botei errado. Pera aí. Ah, pior que eu acho que é assim mesmo, gente. A costura é pra trás. É assim. Ah, é bonitinho. Mas esse aqui não é muito a minha cara, gente. E se a gente botar ele assim? É bom que eu tô com maquiagem. Bom, mas ele vai lavar, de qualquer forma. Espero que a pessoa não tenha piolho. Olha que gracinha, gente. Ah, assim ficou melhor. É, ele não é infantil, não. Porque ele coube. Mas eu não sei. Não é muito a minha pegada de chapéu. Mas enfim, aí você pode fazer... Ó, gente. Eu comprei também a Sanabella. Linda, linda, linda. Tá aqui o outro pé. Ela foi cinco reais. Achei bem bonita, hein, gente? Ela tá novinha, ó. Novinha, novinha, novinha. Ela tá bem novinha, bem novinha. Achei muito bonita. Deixa eu colocar assim. Eu não vou colocar no meu pé, gente. Porque o meu pé tá muito feio. Olha que linda. Achei o salto dela maravilhoso, ó. Muito linda. Ela foi... Eu falei o preço? Oito reais, tá, gente? Eu comprei também uma saia jeans. Essa saia não vai dar pra eu provar. Porque ela não vai caber em mim, com certeza. Eu achei bem bonito esse negócio de amarrar. Tá vendo? É... O fecho, você dá uma amarrada. Gente, ela fica linda você colocar com o body. Esse look que eu tô, ia ficar lindo se ela coubesse em mim, ó. Uma... Eu tô com... Vamos fingir que ela cabe, hein? Eu tô com o body. Aí uma camisetinha mais soltinha. É que eu tô de calça, gente. Mas, ó, podia até ser uma meia calça. Ó, tão vendo? Olha que lindo que fica. Finge que ela coube em mim. Pode ser uma meia calça ou não. Vamos usar só a saia aí. Foi a saia. Foi 10 reais. Então a gente já tem 34, 44 com a saia, gente. Linda, linda. Mais um achadinho de brechó da mamá. É... Esse casaco aqui de tricô. Eu achei ele muito lindo. Muito lindo mesmo. Ele é bem quentinho. Parece ser bem quentinho. Vou pôr aqui pra vocês. Olha os típicos. Vamos pôr. Gente, eu achei ela muito linda. Ela é bem quentinha. Ó. Eu achei só que ela pinica um pouco. Aquele tecido que pinica um pouco. Mas tudo bem. Mas aí você põe uma blusa por baixo pra não usar só ela direto. Ó, achei bem bonitinha. Você pode usar mais assim, mais assim, ó. Muito bonitinha, né? Ela foi 12 reais. Eu já perdi as contas. Estava em 44? Era 44, gente? Não lembro agora. Bom, é... 44 mais 12, 56, gente. Eu nem vou pôr a roupa de novo porque é a outra blusa que a gente vai provar. Agora uma dourada com capuz. É a coisa mais linda essa blusa. Ela foi 15 reais, tá, gente? Ela é comprida, tá? Sabe aquelas blusas que são compridas? Tira a roupa e põe roupa. Tira a roupa e põe roupa. Mas vocês gostam que eu coloque? Então eu tenho que colocar. Essa aqui tá bem limpinha. Ela tá até cheirosa, gente. É que às vezes as pessoas dão a roupa muito limpa. Tá vendo? Olha só que linda. Achei bem bonita também. Dá pra usar também. Fica linda com uma bota oversize. E ela, gente, tem capuz, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tão vendo? Não sei se nem dá pra vocês verem direito, mas ela é dourada. Ela é cheia de fiozinhos dourados. Linda, 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 linda. Ela foi 15 reais. Bom, agora é a última peça. É a última peça. Mostrei tudo. É um conjunto da Nike. Gente, é maravilhoso. É muito lindo. Ele é roxo. E o forro dele é rosa, gente. É original, tá? Olha aqui, ó. Tem etiquetinha da Nike. Não sei se tá estourando a luz. Vocês não conseguem ver nada, né? Mas é original. Ele é tamanho M, tá? É uma calça. Ó, a barra tem o zíper bonitinho, ó. Ela é toda forrada, gente. É a coisa mais perfeita. E um casaco, gente. Lindo de viver. Olha só que lindo. Foi 15 reais o conjunto. Gente, eu amei. Engraçado que a calça não parece ser muito grande, não. Mas o casaco... Gente, é muito quentinho. É muito quentinho. A coisa mais... Eu vi logo que eu entrei no bazar. Aí eu falei, gente, que casaco lindo. Aquela jaqueta tipo bomber, sabe? Super estiloso. Gente, agora só vai dar eu. Já quero a foto da capa com esse. Olha, eu só botei o casaco, tá, gente? Não coloquei a calça. Porque a calça acho que não vai caber. Também eu nem tentei, né? De costa pra vocês verem atrás. Muito bonitinho, né? Aí, gente, eu fico fazendo o vídeo mostrando o look pra vocês. Tô fazendo até dieta. Porque eu me sinto mal. A gente gastou hoje 86 reais em 9 peças. Lá no bazar do asilo, vulgo cemitério. Vocês chamem como vocês quiserem. Eu chamo de cemitério. Porque eu sou dessas. É porque fica em frente ao cemitério, tá, gente? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais simplesinho, eu achei, tá? O bazar não tinha tanta coisa legal pra eu trazer pra vocês. Eu juro que eu garimpei até fechar, gente. Eu fiquei lá até fechar pra pegar as melhores peças. Pra esperar as pessoas largarem. Mas ninguém largava nada. A moça que cata tudo hoje tava difícil. Ela não largou nada. Eu fiquei de olho lá nela mexendo na sacola. Mas ela não teve jeito, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa um like pra mim. Seu like ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal. E me segue lá no Instagram. Bora lá me seguir. Me segue. Segue meu brechó. Lembrando que eu tenho lojinha lá no Enjoei. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive o endereço do Asilo. O Asilo faz bazar toda quinta-feira aqui em Atibaia. De duas da tarde às quatro da tarde. Se você quiser lá dar uma passadinha. Eles ajudam vários idosos. Então é um bazar bem eficiente. E vale a pena. Galera, vocês ajudam os outros. Vocês compram coisa pra vocês. Então eu acho que é super válido. Um beijo no coração de vocês. E lembre-se sempre. Eu amo vocês. Tchau, gente!